O general na época do Guedimbo falou que pediríamos ajoelhado, senhor, para que as forças armadas intervensem no nosso favor. Está se cumprindo essa profecia, senhor. Nós pedimos, senhor, clamamos para que as forças armadas façam a faxina geral no nosso país, porque nossa bandeira, ela jamais terá cor vermelha, senhor. Nós somos contra, contra completamente o comunismo e tudo o que se encerra ao redor deles. Nós te pedimos, senhor, que amanhã seja um ponto, senhor, seja um momento de mudança de, mudança de tudo no nosso país. Nós precisamos de uma reforma, senhor. Sabemos que nosso país vai ser exemplo para o mundo, vai ser uma mudança de paradigma. Todas as ditaduras comunistas que tem na América Latina, que estão se montando e em todos os outros países do mundo, cairão, senhor, como um efeito dominó. Por isso, nos reveste com a tua força, senhor, que o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, nos fortalecendo, dando ânimo, força e que, sobretudo, senhor, o teu nome, o teu único nome, o único Deus verdadeiro, seja louvado em todo o tempo, senhor. Nós te pedimos, senhor, em nome do senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que saia do céu, que santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Patrão Maldão! O Brasil é o Brasil!